Pois é, pessoal, mais uma vez aqui aguardando, estou aqui na Rua Mauro para quem está chegando agora, houve uma troca de tiros hoje, finalzinho da tarde, e criminosos contra os policiais da Polícia Civil, e acabaram levando a pior, como é de costume. Um indivíduo foi socorrido, está no PS, a princípio está em estado estável, e o outro, infelizmente, veio a óbito e está lá no telhado, lá em cima. Então, a dificuldade é fazer o resgate desse indivíduo que está lá em cima. Então, houve a necessidade do corpo de bombeiros, uma vez que os policiais da Polícia Técnico-Científica tentaram ir remover, e não foi possível. Estamos aguardando aqui para ver o desfecho aí, a gente vai acompanhar. Diretor Elia Júnior Diretor Elia Júnior